Essa terça-feira, 14-08, foi um dia muito importante na vida de Taylor Swift. Ele marca um ano desde que a cantora venceu o caso de assédio sexual contra o DJ David Miller e a cantora fez questão de se lembrar disso. Durante seu show da Repetition Stadium Tour em Tampa, na Flórida, ela fez um discurso emocionante falando pela primeira vez sobre o processo. Pensando nesse dia há exatamente um ano, eu não estava tocando em um show lotado em Tampa, eu estava em um tribunal em Denver, no Colorado. Honestamente, eu estava lá por um caso de assédio sexual. E neste dia, um ano atrás, foi quando o Júlio decidiu ao meu favor e disseram que acreditavam em mim, começou o Taylor. E, realmente, acho que eu só quero pensar em todas as pessoas que foram desacreditadas ou que são desacreditadas, ou que têm medo de denunciar porque acham que vão ser desacreditadas. E só quero dizer que sinto muito por todos que já foram desacreditados porque eu não sei que ganho a minha vida tomaria se as pessoas não tivessem acreditado em mim quando eu disse que algo tinha acontecido. . A cantora ainda aproveitou o momento para agradecer a todos os fãs que se mantiveram ao seu lado. E só quero dizer que ainda temos muito chão pela frente e sou muito grata por todos vocês que me apoiaram e que foi uma parte muito horrível da minha vida. . Só queria dizer isso e agradecer por tudo, e agradecer por, sabe quando conheço vocês nos metem de gritos, antes e depois dos shows, vocês me contam sobre as dificuldades que enfrentaram na vida, e eu agradeço por vocês confiarem em mim nessas informações. . No final do discurso, Taylor se emocionou e ficou com a voz embargada, vocês me viram pelos altos e baixos da minha vida, então eu apenas queria dizer que sou muito feliz de ver vocês, de ter vocês e de conhecer vocês pelos altos e baixos da minha vida. . Desculpe, eu nunca realmente falei sobre isso e eu não estou muito calma. Os fãs da plateia aproveitaram o momento para levantar notas de um dólar em homenagem à cantora. . Essa foi a quantia simbólica que Taylor pediu e recebeu quando ganhou o processo. . . . . . . . . . Obrigado.